Música Uma homenagem que a gente faz hoje ao centenário do nosso ex-governador Wilson Barbosa Martins. Ele foi prefeito, deputado federal, senador da república, foi o primeiro governador eleito pelo voto direto aqui em Mato Grosso do Sul. Quem tem ideia da importância disso? Já culpou esse cargo duas vezes. Doutor Wilson Barbosa Martins, como era conhecido por ser advogado, hoje, 21 de junho, faz aniversário de 100 anos. E ele está bem, lúcido. Então, parabéns doutor Wilson, parabéns à família Barbosa Martins. É na rua 15 de novembro, centro de Campo Grande, que a história da família permanece preservada. Foi nesta casa que o Wilson Barbosa Martins criou os três filhos e permanece morando, mesmo depois de 60 anos. A filha mais velha mostra o jardim que a mãe plantou e até hoje é um refúgio para o pai. Música Advogado, político e produtor rural. Doutor Wilson faz parte da história de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ao longo de um século, ele foi prefeito de Campo Grande, deputado federal, senador constituinte e o primeiro governador eleito pelo voto direto no Estado. Música Referência na luta pela justiça e democracia, não apenas como homem público, mas no convívio com a família. Caipira, lá da fazenda, mas sempre muito elegante, com os filhos, muito generoso. E aqui em casa, é curioso, ele não tinha, assim, envolvimento maior. Ele se enterrava ali na leitura e ficava por horas, a tarde inteira, imóvel ali. E depois, esse conhecimento, essa cultura toda, transbordava nos discursos dele. O escritório onde o doutor Wilson passava boa parte do tempo quando estava em casa, é mantido pela família. A sala, repleta de livros antigos, mostra a paixão de um intelectual pelo conhecimento. Vários locais que hoje são considerados pontos turísticos da cidade morena, fizeram parte da história de doutor Wilson Barbosa Martins. Foram 60 anos casado com Nelly Martins, que era neta de Bernardo Baís e sobrinha de Lídia Baís. A casa deles, morada dos Baís, construída no início do século XX, foi palco de muitos encontros do casal. Genro de Vespasiano Martins, irmão do também ex-prefeito de Campo Grande, Clínio Barbosa Martins, doutor Wilson iniciou a carreira política na década de 1950. Taís relembra com saudade o passado do pai e o descreve como um homem equilibrado e sempre gentil. Ele é um grande democrata e um político íntegro e honesto. E nos dias de hoje, mais ainda, isso se sobressai como uma qualidade rara. E eu agradeço aos céus pelo privilégio de ser filha de Wilson Barbosa Martins. O gosto pelo conhecimento foi herdado pelos filhos e netos que continuam o legado. Um homem forte, mas que não perdeu a simplicidade. Eu sempre fui muito próxima dele e da minha avó, né? Vivi momentos únicos com eles. E passei a minha vida acreditando que sonhar te leva ao topo da sua meta. Que é sonhando que você traça o seu caminho. E ele me ensinou isso na minha infância. Me colocando no colo, lendo histórias pra mim e fazendo eu acreditar que um conto de fadas existia. A mãe de Fabiana, Celina Jalade, falecida em 2011, foi a filha que seguiu os passos do pai na política. E chegou a ocupar uma cadeira no Senado Estadual. Minha mãe sempre dizia que tudo isso passava. Que isso não era importante na nossa criação. Que nós tínhamos que viver com muita humildade. Então, o que eu valorizava era o ser humano Wilson Martins e não a personalidade Wilson Martins. E hoje ele tá aí, com 100 anos, sendo celebrado, sendo lembrado e sendo aplaudido. É muito bom pra nós receber esse carinho do povo. Há quatro anos, o doutor Wilson sofreu um acidente vascular cerebral. Apesar da saúde debilitada, completa 100 anos com inúmeras boas lembranças na bagagem. Parabéns novamente, a doutora Wilson está com a saúde frágil, mas lúcido. E na segunda-feira ele vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul.